Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito no pique do Goiás. Hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui pra vocês, eu quero testar essa moto no centro. Eu quero ver quantos pontos eu faço no Xoxota 6 Play. Vamos fazer valendo tudo que é ser humano? Daquele jeito. Causa ou não? Causa ou não? Obrigado moça pelo seu ponto. Não tô comando caralho. Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade. Nossa, quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade. Que esse escape aqui não vai dar certo mano. Fica no quem me viu mentiu. Quem ouviu é mentira também. Reunião? É foda mano. É isso aí galera. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Quem tá chegando é agora, se inscreve, deixa aquele like e eu me mostro no vídeo. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Vou baixar minha viseira aqui. Eu não tomo uma multa hoje. Sabia que a multa de você andar com a viseira erguida é a mesma multa de você andar sem capacete? É irmão, se o cara te dá uma multa sem viseira, você tomou no cu. É a mesma coisa que você andar sem capacete mano. E andar sem capacete não é igual o de cinto de carro eu acho. Eu acho que é mais grave. Obrigado moça. De nada. O que achou chatacete parceiro? Essa moça aqui rouba a cena. De escape, sem escape, dormindo, de qualquer jeito. Nossa mano, esses carrinhos de som que anunciam é uma desgranhameira né. Olha lá. Número. Aqui, aqui temos os melhores preços pra você. Obrigado pontos. Se rouba de pontos caralho. Vai destourar placar mano. Último Xochata 6 Play que teve, noturno. Último não, penúltimo. Nossa, aquele lá fumegou hein mano. Foi uma lesão de 18 minutos. O bagulho foi zica pra caralho. Tiozinho olhando aí eu aqui falando sozinho. Do sinal dele eu falo, mano cara louco velho. Imagina mano, não é normal. Você toca com microfone na cabeça né velho. No capacete, pá, câmera. Você falando, tem gente que ainda não percebe que você tá filmando a porra do rolê mano. O cara fica falando, nossa mano, o cara é besta e fala sozinho. O cara fala sozinho mano, o cara é doido. Não mano, não, eu sou normal mano. Eu sou normal, só tem uma câmera no meu capacete, entendeu? Valeu pelo ponto aí parceirinho. Tá fraco de novinho aqui hoje hein mano. Geralmente tá forrado de pepeco pra todo lado. O bagulho é louco mano. Arrebenta os pontos. Nossa senhora. Tacuzão. Eita desgraça. Ali tem uns 10 quilos de bunda tio. Obrigado moço. Vamos ver como que tá aqui o bagulho aí mano. Tem muita CMTU na rua aqui, tem que ficar ligeiro. Por isso que eu não gosto de andar de dia mano. Vocês veem eu só ando na noite. De dia moiado mano. Eu tô fazendo esse xoxata 6 play de dia aqui velho. Que eu tô de escapinha original. Tô de escapinha original, entendeu? Ixi mano. Parar eu de escape original não pode fazer nada velho. Minha moto é toda certa. O maior risco que tem de prender a moto é eliminador de rabeta. Que eu também não tenho. Por isso que eu não coloco. Que é pra não dar esse deixa. Você sabia né mano. Que eliminador de rabeta se o policial olhar pra moto e falar assim. Sua placa tá inclinada pra esconder das câmeras. Já era mano. O cara pode levar na hora velho. E você fica falando. Você fica na bota mano. Pega a passagem, o dinheiro do busão. Liga pro seu tio, pra sua tia, pra sua prima, pro seu irmão. Pra qualquer um mano. Manda vir te buscar. Porque você ficou na bota tio. O cara leva. Só os olhares fulminantes. É louco mesmo caralho. Vocês tão ouvindo o barulho da moto aí? Eu quase não escuto. É foda hein mano. Muito viado demais esse escape. Tá tenso esse xoxato A6 Play aqui mano. Desse jeito aqui é game over hein mano. Já foi melhor essa vida já hein. Crédito em cruz. Faz não é. Se ficar pro original não vira. Nem eu tô olhando pra mim mesmo. Pra você ter uma ideia. Tão chato que tá o bagulho. Tipo assim. Eu tô me ignorando aqui. Eu só tô pilotando. Mais novinho ali hein. Aí eu gostei mano. Se piroca não contasse mano. Tava fodido. Já tinha falido tudo já. Daí tinha acabado o jogo. Daí eu já tinha até quitado. O bagulho é louco mano. Alguém quer comprar um óculos ali ó. Compra desse tiozinho aí que o bagulho é precinho mano. O tiozinho ali é gente fina. Gatinha. Eu ia dar risada mano. Foda que a câmera não pega quando a mulher tá longe assim mano. Tem que tá na cara velho. O bagulho pra ver. Vai 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 carrinho. Vai que vocês não estão dando certo. O cara deu certo. Pode casar com a minha filha. Só vamos hein moleque. Daquele jeito. Não esquece de tá compartilhando o vídeo. Deixar naquele comentário aí. Pra nós estamos juntos hein mano. Daquele jeito. Cês tá ligado. Que é nóis nessa porra. Calor. Esquentou tudo aqui. As pernas. Os braços. A moto tá em 97 graus. Bem nessa gritação aqui. Gritação né mano. Diz que tá gritando né mano. Que é o escape original né. Difícil hein mano. Piroca o Yano mano. A minha é feia mano. Eu fico triste daí. Vou terminar o vídeo por aqui galera. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Tamo junto hein. Daquele jeito. Deus no comando. Quem me viu mentiu. Quem não viu a verdade. As mina piram. Os mano piram. Os mano mais ainda né. Porque as mulher tá fraca nessa Londrina mano. Até morri a moto caralho. Pra você ver a situação de tristeza que eu tô com esse escape aqui. Tamo junto mano. Fui.